Teremos agora a apresentação do quinto e último trabalho de composição musical de número 264, Abra os Olhos, com os alunos Lucas Bortoleto da Costa, terceiro ano do curso de Edificações Diurno, Gabriel Bertazzoli Domingues, do terceiro ano de Geodésia Diurno Maurício Engler, do terceiro ano do Ensino Médio, Gabriel Fernandes Gonzalez, do terceiro ano de Informática Diurno e Vitória de Medeiros Ribeiro, do terceiro ano do Ensino Médio Diurno Joãozinho muito novo, influência de amigos Começou a fumar cigarro e tudo era divertido A mãe do Joãozinho preocupada com o seu jeito Lhe contou de todo mal o que se engarrava e a feira Joãozinho muito esperto, se achando bem malandro Falou que era tranquilo e que ela tava exagerando Continuou fumando pra ficar bem popular Pra pegar as menininhas que gostavam de fumar E o vício foi crescendo por fumar a toda hora Fumava quatro em casa e mais uns 20 na escola Abra os olhos pra chegar o que se passar Na noite escura como nuvem de fumaça E o grito preso na garganta da razão E o sentimento de raiva e preenção Muitos anos se passaram, o Joãozinho já cresceu Trabalhava no lugar onde fumar é proibido E o vício já tão grejo mesmo quase sem pulmão Não aguentou o tranco, impediou a demissão E agora sem destino, nenhum rumo pra seguir Viram escravo do vício, por não conseguir fingir Jogou fora sua vida pela pura sensação De falsa liberdade e poder em suas mãos Joãozinho percebeu que fez toda a verdade Que aquela liberdade era apenas falsidade Jogou fora sua vida pela pura sensação Abra os olhos pra chegar o que se passar Na noite escura como nuvem de fumaça E o grito preso na garganta da razão E o sentimento de raiva e preenção Tarde de supor as vantagens Se entregue a poesia que é a vida Comece a se impor sobre a sociedade Se livre e a verdade é só por rir Abra os olhos pra chegar o que se passa Na noite escura como nuvem de fumaça E o grito preso na garganta da razão E o sentimento de raiva e preenção Abra os olhos pra enxergar a verdade Que não é a sua realidade E o hardly faz a verdade Valeu! Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!